Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana, agora estou indo criar um lugar novo. E onde será esse lugar novo? Primeiro eu vou aqui para o Lake Kilma, o Lago Mimate, e vou usar o Sandy Rose, exatamente à direita dele, uma belíssima animação e que surpresa que Sandy Rose faria um deserto. Opa, vamos trocar ideia com esses estudantes aqui e tal. Ah, professor, o que eu devo fazer? O que você está fazendo em um lugar como esse? Tem algum problema, madame? Alguma coisa está preocupando você, madame? Devemos pegar ele, madame? Vamos pegar ele. Charge! Para com isso, parem agora! Ah, senhora Katija, essa pessoa não está com mefianze. Para de encher o sapo de todo mundo que você vê. Ah, tudo bem, não encare a gente. Nós não queremos explodir. Ha! Você nem conseguiria explodir. Nós estamos procurando por um cara chamado mefianze. Ele roubou um velho livro de magia da escola, da livraria da escola. Ele juntou alguns estudantes e veio até aqui para tentar alguma magia. Nós queremos devolver o livro, mas o deserto é muito largo. Eu não sei o que fazer. Vou oferecer ajuda. Ei, obrigado. Eu vou achar ele mais rápido se você cooperar. Eu sou Katija, uma professora na academia de magia. Legal. Alcance as estrelas. Nós vamos nos comunicar usando os estudantes. Ah, e cuidado. Os estudantes do mefianze vão dar falsa informação a você. Ok, vamos lá. Iaaaah! Não me deixe! E assim, provavelmente os estudantes do mefianze são exatamente iguais a eles. Ah, não. Não tem outro caminho ali para ser magal. Itenzinho. Colocar por baixo. Ah, pessoal chato que eu falo. Hum, ele está mentindo. Ele está mentindo. Não sou mentiroso. Não sou mentiroso. Foda-se. Vai tampar na porrada aí. Opa! Outro bicho! Pega XP! Pega XP! Pega XP! Qualquer gente você de uma chico. QueP boa mesmo, hein? Ah... não. Eu vou lutar com o pessoal aqui. Não vai interferir em nada não. Mas sei lá... esse Black show Five aí parece que bebelar que vai dar uma XP良. Uma boa XP... Deu não, só deu uma merda de um chocolate, pô, chocolate é um item muito escroto, uma grande maioria das vezes, raramente ele é bom, bem raramente, pés encorçando, ah, eu quero muito esse bicho aí caseira, num pet, não sei se dá pra ter, né, mas se der, é, eu achei ele maneiro, hum, agora, vou, pra cá, opa, coisinha, vou falar com os estudantes agora, você não pode ir por aqui, volte, bota nessa a eles, que a gente sabe, você vai se arrepender disso, contemple a grandiosidade dos poderes dos gêmeos, tome isso, tome isso, 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 ah, vai, vai, merda, Ei, cara, vocês já tomaram conta dos animais de mação da Katinja, dos cachorrinhos, sim senhor, então, nós fizemos ele ir naquela direção, aquela, é o caminho certo, seus merdas, ah, então, é, na próxima vez vocês parem ele, ok, tudo bem senhor, Eita, a cor do bicho, ih, olha só esse satan aí, eu nunca tinha visto não, Bate, 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 Opa, patinhos do deserto, vou descer eles a biguda, desculpa, ah, não pegamos dois, tudo bem. Opa, bastante XP aqui, eita merda, eu achei que não ia pegar mim não, mas não é assim né, tinha os 7% HP. Tá de sacanagem, aproveita aí desgraçado, aproveitou não, tá, agora eu vou pra cima. Essa rua está fechada, pega outra direção, ah, vou em frente. Ah, pelo amor de Deus galera. Ei, espere por mim. Nossa, eu consegui. A magia de Mephianis é igual de dois, é, é de dois magos. É melhor você tomar conta do seu equipamento antes de... O que que eu tenho de equipamento aqui aqui? Não, não vou tocar minha espada não. Não, eu tô bem. Ah, peraí, tem que falar com ela né. Você tá pronto? Tô pronto. Tudo bem, vamo lá, vamo que vamo. Mephianis. Ô caceta. Então, é você, Cafinja. Pare qualquer coisa que você esteja fazendo e devolva o livro de magia. Ah, aquele livro, eu joguei ele fora. O que? É bem útil né, eu diria, mas eu memorizei tudo. O que você acha de uma magia que cria uma estrela? Essa máquina, você vai usar pra criar uma estrela? Isso não é tudo. Eu... Também quero fazer as estrelas moverem como eu quiser. Não, você não vai... É isso aí mesmo. Eu vou destruir a terra fazendo todas as estrelas caírem. Eu não vou deixar isso acontecer. Nada pode me parar agora. Ué, que isso? Ele é bem poderoso mesmo hein. Ah, eu tenho que ir atrás dela e falar... Ei, vou não. Que isso, que bicho é esse? Soco, 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 soco. Chute, 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 chute. Claro, o HP esse bicho não acaba nunca não. Ah, pera, não sei. Ae, começou a aparecer a parte laranja. Ah, desgraçado. Agora é só um. Agora fica tranquilo não. Sei lá, a escrota não vem pra me ajudar não. Vai ficar aí de que? Deitado? Só relaxando né, escrota. Ae, começou a aparecer o laranjinho e eu já fico mais feliz. Sim, porque eu estou batendo bem. Ei, Yu, você está bem? Ele me jogou fora do deserto, nós temos que pegá-lo. Não, não faça isso, Mephisto. Não, Mephisto. Não, Mephisto. O nome dele mesmo não lembra. E agora o maior show de todos os tempos. Não! E é isso, o terra acabou, o terra mais acabou, tudo zerei. Brincadeira, não aconteceu isso não. Ah, que fofo! Ele fez formas de artifícios. É, eu acho que não deu certo não, hein, amigo? Ok, eu acho que isso foi bem legal. Ó, toma isso aqui. É um Visel Gold. É, eu acho que isso aí dá pra fazer equipamento e eu tô finalizando essa missão aqui agora. Agora, como sempre, né, voltar pra casa. Pois eu tenho um cacto pra contar histórias. Fofoca-se. Vou falar aquele fofo, vou ficar tipo, mano, tinha que ver aquele maluco. Falando, ah, destruiu o mundo, destruiu o mundo. Mas na real, o maluco fez um revenho, um de Alaruama. E é isso aí, agora escreveu no diáriozinho dele. E vou finalizar o vídeo por aqui, no próximo vídeo, mais uma missão. Que é isso que eu tô fazendo todo vídeo, cada vídeo uma missão. Então é isso, até o próximo vídeo, é nóis!